Música Acaba de ser anunciado pela BBC que a rainha Elizabeth II morreu aos 96 anos. A monarca, que reinou por mais de sete décadas, é uma das monarcas mais longevas da história e deve suceder seu filho mais velho, o príncipe Charles, que tem 73 anos. A rainha faleceu pacificamente em Balmoral esta tarde. O rei e a rainha permanecerão em Balmoral esta noite e retornarão a Londres amanhã, tuntou a família real. Os quatro filhos da rainha, Charles, Annie, André e Edvard, viajaram para a Escócia quando foi anunciado que a rainha estava sob supervisão médica. Seu neto, o príncipe William, também foi ao castelo de Balmoral. Com a morte da monarca, seu filho mais velho, o príncipe Charles, herdou o trono da Grã-Bretanha e de outros 14 países com um monarca britânico como chefe de Estado, como Austrália e Canadá. No anúncio da morte de Elizabeth, ele já era considerado rei. Vamos ao vivo direto de Londres com nossa correspondente que traz novas informações, boa tarde Milena. Boa tarde a todos do Brasil, Elizabeth Alexandra Maria, conhecida como Jaime Elizabeth II morreu nesta quinta-feira, confirmado agora há pouco, ela nasceu em 21 de abril de 1926 em Londres. Ele é filha de Albert Frederick Arthur George, duque de York, e lá de Elizabeth Boveillon. Quando Elizabeth nasceu, o rei da Inglaterra era George V, e seu pai, o duque de York, era o segundo na linha de sucessão ao trono britânico. Com a morte da monarca, seu filho mais velho, o príncipe Charles, assumiu o trono da Grã-Bretanha e de outros 14 países onde a monarca britânica é chefe de Estado, como Austrália e Canadá. No anúncio da morte de Elizabeth, ele já era considerado rei. A rainha, que é conhecida por sua defesa cautelosa e firme da família real, sofreu um sério golpe ultimamente. Ela não apenas perdeu o duque de Edimburgo, mas também viu seu filho favorito, o príncipe Andrév, 62, envolvido em um escândalo sexual. Em 2001, Andrév foi acusado de fazer sexo com uma garota de 17 anos que havia sido apresentada pelo pedófilo Jeffrey Epstein, com quem Andrév chegou a um acordo financeiro para que o caso não fosse transformado em um caso criminal. Vá em frente e seja removido da família real. A rainha também testemunhou o príncipe Harry, filho mais novo de Charles e da princesa Diana, que morreu em 1997, da família real, junto com sua esposa Megan Markley. O casal, alvo de tabloides britânicos, mudou-se para os Estados Unidos, onde criaram os filhos e deram inúmeras entrevistas sobre a vida real, inclusive acusando um membro de racismo. Mais informações a qualquer momento durante a nossa programação.